. . . . . . Eu criei a minha filha com amor e com carinho Eu desejo para ela muita flor no seu caminho Aquele pra ser meu gerro Não precisa coisa rara Tem que ser moço direito e muita vergonha na cara Moço da mãozinha fina Na minha casa não entra As mãozinhas delicadas no pesado não aguentam Não precisa ser doutor Não precisa muito estudo Quem trabalha e tem vergonha nesse mundo já tem tudo Está cheio de malandro Por esse mundão afora Pega o dinheiro do sogro Puxa o carro e vai embora Quantos pais estão sofrendo Dentro deste velho mundo Criou filha com carinho Pra casar com vagabundo Pra casar com minha filha Pra casar com minha filha Precisa muita moral Trabalhador Trabalhador e honesto Trabalhador e honesto Traz um grande capital Desejo pra minha filha Desejo pra minha filha Desejo pra minha filha Casamento com bom moço Pra turma dos vagabundos Eu só mando chumbo grosso Desculpe t recherche Desejo p此 Mas Jesus Ele obter costume Do se Tô remoz Mãe Desejo pílib